E em Cachoeiro de Itapemirim, um falso delegado do Ministério Público Federal foi alvo de uma operação da polícia. E olha que esse era um cargo que nem existe, não foi isso, Roberta Michalski? Boa noite pra você. Oi, Dani, boa noite. Olha só esse caso, hein? Um cargo que nem existe no Ministério Público. A operação impostor da Polícia Federal aconteceu nessa quinta-feira para o cumprimento de mandado e busca de apreensão de um homem de 68 anos. O alvo da operação utilizava até vestimentas com a sigla do órgão. Durante o cumprimento de mandado na residência do suspeito, foi apreendido um celular, um distintivo e um porta-documentos com o brasão da República, além de um simulacro de arma de fogo. As investigações começaram após uma denúncia realizada por um servidor do MPF aqui de Cachoeiro de Itapemirim, que viu o suspeito utilizando uma camisa com o símbolo do MPF e que se identificava como o delegado lotado em Vitória, cargo esse que não existe nas carreiras do órgão. O investigado poderá responder pelo crime de uso indevido de barcas, logotipos, siglas ou quaisquer outros símbolos e identificadores de órgãos ou entidades da administração pública. E a pena pode chegar até seis anos de prisão. E neste sábado, a cidade de Cachoeiro vai participar de um teste inédito de alerta para emergências climáticas. Então a população deve ficar atenta, porque o celular de qualquer pessoa que estiver aqui na região e que esteja conectado a uma rede de telefonia móvel vai receber um aviso na tela. O Samuel de Fraga tem mais informações pra gente. Pois é, Roberta, aí é sobre esse assunto que a gente conversa agora, porque realmente é um tipo de trabalho que vai ajudar em muitas pessoas se prepararem pra qualquer um desses tipos de situação. Primeiro quero conversar com o Inácio Daurós, que é o coordenador da Defesa Civil. Coordenador, fala pra gente um serviço que vai ajudar e muito na prevenção. É, amanhã, dia 10, por volta das 16 horas, entre 15h30 e 16h, a cidade de Cachoeiro de Itapemirim vai servir de modelo pra implantação de um projeto do governo federal, através da Defesa Civil Nacional, que é um alerta de emergência sem fio. Esse projeto, ele funciona no sistema Cell Broadcast e vai, todo cidadão que estiver na área de risco, vai receber uma mensagem de texto informando da gravidade daquela situação e quais as providências que ela deve tomar. Bom, comigo aqui também, o Tenente Gama do Corpo de Bombeiros, vai estar falando pra gente, né, da importância desse tipo de serviço já ser testado e vai sobrepor outros aplicativos de alerta. Como é que vai funcionar? Então, no dia 2 teve um teste em Cachoeiro, numa região micro, que nós delimitamos. Funcionou muito bem, esse teste, ele sobrepõe todos os aplicativos do celular, numa configuração bem simples, que os celulares com rede 4G e 5G têm. Essa configuração permite que esse alerta Cell Broadcast, que vai funcionar pra inundações, pra desmoronamentos, pra enchentes, acionem o cidadão pra que ele evacue a área de risco, pra que ele saia e procure um local seguro. É um alerta sonoro, um alerta depois do som, uma sirene audível e depois dessa sirene vem uma voz dizendo, evacuem o local, pois há alerta de inundação ou adversidades. Bom, coordenador, e quem é em Cachoeiro que vai receber essa mensagem? Tem os locais específicos, toda a população e físico em Cachoeiro? É, não há necessidade de cadastramento do celular. É importante que tenha a tecnologia 4G e 5G. O cidadão, ele tem que estar no modo dados móveis, né, para que a torre mande a informação, ou seja, se ele tiver no sistema Wi-Fi, ele não vai receber. Se ele tiver desligado, não vai receber. Se ele tiver no modo avião, também não vai receber. O telefone tem que estar apto a receber essa informação, informando que isso é um teste Cachoeiro de Tupemirim. Ela foi escolhida pela importância da cidade no Espírito Santo e mais 11 cidades no Brasil vão ter esse mesmo teste. Quanto tempo antes que a pessoa recebe essa mensagem? Coisa de horas antes. O Corpo de Bombeiros, através da Defesa Civil Estadual, ele tem uma sede em Vitória, um centro de controle. Esse centro de controle vai receber os dados da Nacional, de um grupo que tem lá em Brasília, e vai emitir esse alerta para a gente aqui. Aqui vai ser no estado todo, mas a princípio vai ser aqui, que é um teste. A princípio é um teste. Então, lembrando, não se apavorem amanhã, às 16 horas, pois o celular vai vibrar, todo mundo da cidade vai vibrar. E não se apavorem, é apenas um teste a princípio, amanhã. Não há demais. Futuramente será implantado efetivamente. Pois é, Roberta. Então, vamos ficar alerta aí. Nós voltamos aos estúdios com você. Obrigada, Samuel. Olha, e o maior outlet itinerante do país já começou aqui em Cachoeiro. É o exagerado Bazar, que promete produtos que chegam a 90% de desconto. E quem é que não gosta de uma boa promoção, hein? Eu e Luciano Merson demos uma passadinha lá no Parque de Exposição, hoje pela manhã, para conferir de pertinho. E olha, foi difícil resistir aos precinhos tentadores. Um bazar exagerado, com preços que podem chegar até 90% de desconto. E tem de tudo um pouco. Roupas, calçados, joias, óculos, perfumes e até móveis. O maior outlet do país começou nessa quinta-feira em Cachoeiro, recebendo apenas convidados. E agora abre os portões para todos que buscam uma boa promoção. A gente é o maior evento de varejo, de outlet do Brasil. A gente tem outros eventos, mas acaba que ele não tem essa pegada nossa de colocar vários segmentos. A gente tem coisa para pet, a gente tem móveis, eletrodomésticos. Então, por isso, pelo tamanho dele, pelo mix dele, ele acaba sendo o maior evento de varejo do Brasil. São aproximadamente 70 expositores, em mais de 15 categorias. Rose tem uma loja de roupas feminina em Cachoeiro e participa pela segunda vez. A expectativa é de mais um ano de sucesso. O local que foi escolhido esse ano por exagerado é maravilhoso. Tem estacionamento, prazo de alimentação grande, então dá para vir com a família toda. Então, a nossa expectativa é movimentar mesmo o nosso comércio. E os preços são realmente tentadores. Tem produtos a partir de R$ 10. Laiane chegou cedo para garantir as melhores opções. Já é o terceiro ano que a gente vai, eu e minhas duas comadres, a gente bate ponto toda sexta de manhã. Já vem logo cedinho que garante os melhores preços? Os melhores preços, os melhores looks. Sempre cedo. Teve também quem aproveitou a oportunidade para garantir o presente do Dia dos Pais. Tô em dúvida ainda, o que eu vou levar pra ele, porque são tantas coisas bonitas, né? Tô em dúvida, mas com certeza eu vou levar. Em alguns estandes estava difícil até de entrar. Patrícia, que participou da primeira edição do evento na cidade e está de volta esse ano, se surpreendeu com o movimento. Nossa, está maravilhoso. É maravilhoso. Ontem foi uma loucura o primeiro dia para convidados e hoje já começou do jeito que você está vendo aí, o tempo inteiro cheio. E a gente espera que continue assim. A gente participa todo ano e a expectativa é muito boa. Como é que estão as vendas aí? Hoje é o primeiro dia, mas já teve ontem, né? O de carteirinha. O de carteirinha foi muito bom. Veio muita gente, a gente está vendendo bastante. A expectativa dos organizadores é que mais de 40 mil pessoas passem por aqui até o domingo. Além de ser uma boa oportunidade para os consumidores e também para os lojistas, o evento também contribui para a economia local, já que pelo menos 2 milhões e meio de reais devem ser movimentados por aqui. Pra quem quer ter acesso a produtos, coisa pra casa ou até marcas desejo, então ele consegue chegar aqui e comprar isso num preço muito legal. É bom falar que tudo é original, tá gente? Tudo tem nota fiscal. E o mais importante, é tudo regional. São lojas, indústria e o comércio local que vem aqui pra dentro pra poder vender as peças. Então é legal pro comércio, legal pra quem compra e pra cidade, porque a gente acaba movimentando aí. Além dos precinhos irresistíveis, o Espaço do Exagerado também conta com uma programação para toda a família. É show, programação cultural, tem coisa pra criançada, tem show pra criançada, tem recriação infantil. Então assim, você pode vir pra cá, é um evento pra ficar o dia todo. A gente tá no Parque de Exposição, né? Começamos hoje, sexta-feira, vai até domingo de 10 às 10. Não paga nada pra entrar. O estacionamento é 10 reais, mas é o dia todo. E aí você vem pra cá, você pode ter 4, 5, 6 horas que a gente vai ter almoço, jantar, churrasquinho, coisa pra criançada. Fora, todos esses produtos lindos pra você comprar. Uma tentação, hein, gente? Olha, o Exagerado fica até domingo aqui na cidade. E o funcionamento é de 10 da manhã às 10 da noite. Eu já garanti minhas comprinhas, hein, Doni? Olha, eu fico por aqui e volto com você amanhã pro link especial de sábado. Uma boa noite.